Hoje eu vou reagir as animações do ALX Minecraft Não uma como duas Sim, de Stickman vs Minecraft A primeira vai ser Essa do Pac-Man Vamos ver o que o fã Animation de fã do Alan Becker fez Eu tô meio curioso, cara, porque Ó, tem o verde e o rosa Um pouco mais clarinho O bom é que nessas animações de fã Que a gente faz reagindo A gente sempre encontra cores novas Dos Stickman, eu acho isso muito legal Tá louco Dois anos pra quebrar uma pedra Ah lá, o homem, ó Ó, dá uma saudade de jogar Os jogos antigos de Stickman Que safado Ele foi só enquanto Os caras não estavam na casa deles E roubou a comida deles Acho que não só a comida, né Deve roubar tudo Olha o jeito que ele atacou os mobs Daora, cara, daora as animações Eles vão atrás do Pac-Man agora Caraca, o jeito que ele se levanta Ah, ele apareceu Tala pro pé que me morde tudo Será que ele ia estar na água? Ele passa por cima da água Ah, é Não, na porta ele não entra Caraca Caraca, então o Pac-Man é do mal, véi Achei que ele seria só um ladrãozinho de comida Mas ele realmente é do mal Eita pica Ah, foi daí Ah Caraca, isso aqui pra quem não sabe É o joguinho do Pac-Man Quando tem esses fantasminhas Os Pac-Man meio que fogem, tá ligado? A gente, no caso, foge Porque a gente é o Pac-Man no jogo Que daora, véi Olha lá Essas partes é legal Agora vamos ver Do anime que eu sou mais Particularmente mais fã Dragon Ball, cara Vamos ver do que vai se tratar a animação Olha, ele encontrou uma esfera do dragão Que legal Mas isso é o dragão jogado por aí Isso aí é o É a barbiche E a sobrancelha do Do Mestre Kami Ró Só foi ele colocar as coisas do Mestre Kami Ficou forte pra ele lutar? Mais uma esfera Mais uma esfera Detalhe Se pegar mais cinco Vocês sabem o que que parece, né? Esse de três olhos É o Teixin Que faz aquele ataque Assim, ó Muito legal Será que eles vão brigar agora? Ó o Trunks Três esferas Oxe, do nada Ele virou o Frieza É que o Frieza é muito forte Não tem como Eles brigar com o Frieza Ó o Kamenha me errar Foram cinco esferas? Não é que eu tô pensando isso, né, velho? Não é que eu tô... Sacanagem, eu acho que é o Goku Ó o Piccolo Quais as esferas eles já pegaram? Não, eu tava... Quer ver? Eu não sei se é o Goku Ou se é o... O Gotei Ó, foi um, dois, três, quatro, cinco Kuriri Então agora eu faço Quinzão Um, dois, três, quatro, cinco, seis Falta mais uma só Mais uma, é mais uma Eu tô achando que esse molequinha aí Ele é o Goten É o Goku não, hein, velho Porque ele foi... Perdeu muito fraco Frieza Ah, deu até pra fazer esse meme agora Frieza, por que você matou o Kuriri? Vai Tá achando que o Goten mesmo O Goku não seria tão fraco daquele jeito É, eu acho que é o Goten mesmo Porque o Goten que o Piccolo fica protegendo Vegeta Agora sim, Vegeta e Goku Era o Goten aquele lá Fusão? Agora você sofre, hein, Frieza Eita Toma, Frieza Goku, filho Não tem como com o bichão, não Oi, tá faltando uma esfera do dragão só, hein Ó Goku Goku Caraca Esse Frieza tá muito roubado, velho Tem que nerfar ele, tá muito bufado Vegeta Vegeta tá vivo ainda Quem que vai virar agora, hein A última esfera Junta ela Virou os Frieza J1 Agora sim O negócio vai ficar louco Tinha que ser o Goku, né Bom, enquanto isso Ele podia pegar as esferas do dragão, né Juntar elas Já tem seis ali juntas Que nem virou o Super Sadie Ah, não Ele não tá em Super Sadie 2 ainda Ó lá Seis Falta chutar só mais uma, hein Mais uma ali Criar sete esferas do dragão E só perto da outra Vai lá, azul Isso, azul Juntou Ele vai aparecer Ué Ah, acabou, velho Tava ficando mó legal 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 Tava ficando mó legal